Gideon Se Deus é comigo, por que de tanta afronta? Se Deus é comigo, por que tantas perseguições? Se Deus é comigo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou menor entre os meus irmãos Minha família é mais pobre em Manassés Gideão, eu não olho a aparência, eu sou dos corações Eu te escolhi para poder livrar essa nação Vai Gideão, vai Gideão, porque sou eu que vou te usar Vai Gideão, porque sou eu que vou batalhar Vai Gideão, porque o meu espírito está sobre você Nenhum Midianita vai poder lhe resistir Os teus inimigos não vão suportar Passa pelo vale, porque é lá que eu vou te capacitar Gideão destrói o altar de Bal Gideão constrói o altar para Deus Esse é o segredo de um verdadeiro adorador Gideão destrói o altar de Bal Gideão constrói o altar para Deus Gideão constrói o altar para Deus Esse é o segredo de um verdadeiro adorador Deus na sua frente, Ele sempre vai estar Em todas as batalhas, Ele quem pelejará Com os olhos de fogo, espada desembanhada Luta por você, luta por você Deus na sua frente, Ele sempre vai estar Em todas as batalhas, Ele quem pelejará Com os olhos de fogo, espada desembanhada Luta por você, luta por você Vai Gideão, porque sou eu que vou te usar Vai Gideão, porque sou eu que vou batalhar Ai Gideão, porque o meu Espírito está Sobre você Nenhum midianita vai poder lhe resistir Os teus inimigos não vão suportar Passa pelo vale, porque é lá que eu vou Te capacitar Ei Tchau 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 Tchau